O laboratório Labtec tem o compromisso de oferecer o melhor aos seus clientes e é por isso que agora a unidade está com um novo endereço. O laboratório Labtec busca oferecer um espaço mais amplo, moderno e com estacionamento exclusivo para proporcionar mais conforto e praticidade, sem abandonar o compromisso com a qualidade de seus serviços. Venha conhecer a nova unidade Labtec. Fica aqui na rua Deputado Lourenço de Andrade, número 678.